Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Dark Souls 3. Agora que a gente derrotou o Aldrich, vamos fazer algumas coisinhas antes de prosseguir para a próxima área. Deixa eu só subir níveis, lembrando de não remover o símbolo das trevas com ela. Isso vai ser ruim para você. Vou usar alguma alma aqui para subir mais um level. Mais do que precisava, mas tá bom. Eu já usei o fragmento de Estus, já ok. Então agora a gente já vai prosseguir para o assentamento dos mortos-vivos. Só fazer uma pequena sidequest antes de continuar. Você pode ir para a ponte de Lapidada mesmo. Ok, vamos direto para a área que a gente enfrentou, a árvore. Pode ignorar tudo. E vai embora. E vai embora. forma humana, usa um braseiro para isso e você vai conseguir encontrar esse sinal de invocação aqui se você esteve seguindo a quest da Ceres. Novamente a gente vai ser invocado para o mundo dela para ajudar ela a enfrentar alguém. Ok, estaremos no mundo da Ceres e ela vai estar enfrentando o cavaleiro Roderick, que é o vô dela. Ele está hollow então vamos ajudá-lo matando ele. Novamente a Ceres é fraca e a pessoa contra quem ela está lutando é forte, então toma cuidado, bastante cuidado e tenta usar um pouco a Ceres de distração para enfrentar mais tranquilamente o inimigo, mas não muito, porque ela é fraca. Ele tem uma pirumancia que recupera a vida dele, toma cuidado com isso, ele tem uma boa quantidade de Estus também. Eu tenho que bater bastante nele até ele finalmente morrer. Pelo menos a Ceres está um pouco mais agressiva dessa vez. Ele está querendo usar o negócio de cura dele. Pelo menos o Estus acabou. Não! Ok, ele vai curar mesmo. Você pode ver que ele tira bastante vida da Ceres, toma cuidado para ela não morrer. Tô falando em morrer. Vai, Ceres, finaliza ele. Ceres! Boa! Ok, vai ter a mensagem de dever cumprido. E a gente vai ser mandado de volta para o nosso mundo. Se você fizer isso aqui, você não tiver pego aquela Covenant dos Mound Makers por ter matado a árvore antes de conversar com o Roderick aqui. Fazendo isso, você vai ganhar o item da Covenant e vai ter a oportunidade de entrar nela também. Então, não é totalmente perdível aquela Covenant. Se você não seguiu a coisa da Ceres e não entrou na Covenant lá no começo, a gente vai ter que esperar para a próxima jogada mesmo. Porque, infelizmente, perdemos a oportunidade de entrar na Covenant nessa jogada. Mas, não é problema. É rápido chegar nessa área se você acabou perdendo ela. Vou usar um osso aqui do regresso para voltar para o Santuário Cinérico. Ok, a Ceres vai estar aqui de volta. Vamos conversar com ela. Ela vai agradecer, etc. E falar que ela quer ser a sua... Servir a gente como uma cavaleira. Vamos confiar no juramento dela. E com isso, você pode invocar a Ceres para os três últimos chefes do jogo. Se você quiser, você não precisa. A quest dela já está finalizada de certa forma até aqui. Mas, vamos esperar até mais tarde para a gente continuar a nossa... A quest lá da Covenant de Rosária que ainda vai impedir a Ceres de aparecer nos próximos chefes. Se você quiser também, você pode... Se você quiser o equipamento da Ceres já, porque é legal, você pode matar ela se você quiser. Ela não vai lutar de volta porque ela já pode morrer em paz, segundo ela. E daí, o equipamento dela vai passar a ser vendido pela Serva do Santuário. Mas você também pode simplesmente avançar no jogo. Depois que você matar o penúltimo chefe, você vai poder também encontrar a armadura dela no corpo dela que vai aparecer em uma área do jogo. Por enquanto, vamos deixar ela viva e vamos seguir a quest dela normalmente para pegar a armadura depois que a gente matar esse penúltimo chefe. Tem um item que a gente pode pegar agora que a gente completou a quest dela. depois que a Fog desaparecer. É um escudo, o escudo do Rodrik, que vai aparecer num túmulo aqui no caminho para onde a gente enfrentou o Yudex Gundir. Em alguns casos, o escudo não aparece direto e a gente precisa deslogar e logar de novo. E eu vou fazer isso porque ele não apareceu para mim. Ok, agora que a gente relogou, o escudo deve estar no lugar. Vamos pegar ele ali. É o escudo crepuscular. Além do escudo, a gente também consegue pegar a armadura do Rodrik. Lembrando que essas coisas são todas opcionais, não tem troféu para arma nem armadura no jogo. Mas a gente vai pegar tudo que for possível. Então agora, só para finalizar, vamos nos transportar para o Fosso dos Vazios, que é onde a gente enfrentou a árvore lá no final do assentamento. Ok, aqui no canto a gente vai encontrar o equipamento do Pôr do Sol. E a gente já vai teleportar direto para o Vale Boreal. Então, dessa vez a gente vai para o Castelo Distante. O Castelo Distante é aquela fogueira que a gente acendeu aqui no Vale Boreal, que eu falei para você não continuar, porque a gente ia fazer o caminho aqui para encontrar o Seaguard e etc. Aqui nessa parte cheia de água. Se você não acendeu ela e por algum motivo não sabe onde ela fica, procure o nosso vídeo do Vale Boreal, que você vai encontrar a localização correta. Então, vindo aqui da fogueira, vamos continuar descendo, dessa vez para continuar pela área e encontrar o Calabouço de Iritil. Vamos descer as escadas, vai ter alguns desses bichos estranhos aqui. Um desses escondido, tentando surpreender a gente. Nossa, está faltando 3 de HP para morrer o inimigo, eu acho. Não tem problema não. E vamos continuar descendo. Mais inimigos. Não. Ah, droga. Era para ter dado backstab. Ok. Vamos seguir aqui atrás rapidinho. Mais dois inimigos chatos aqui. Invisíveis. Cadê o outro? Ok, ele não vai me atacar? Tá. Tá. Um fragmento grande de titanito ali. Seu chato. E vamos continuar por aqui. Tem mais um item pegar para pegar, na verdade, lá em cima. Vamos voltar aqui rapidinho. Tem uma área ali na lateral da escada para a gente cair. Esteja com... Não esteja com pouca vida, porque vai ter dano de queda. E a gente pega uma moeda de ouro enferrujada. Agora sim a gente cai e segue em frente. Se você estiver em forma humana, você vai ser invadido aqui. Ok. Você vai ser invadido por Alva. Buscador dos rejeitados. Usa uma Murakumo. E a gente vai pegar essa Murakumo se a gente derrotar ele aqui. Tá quase. E eu quase caí também. Mas tudo bem. Pegar Murakumo e vamos seguir em frente. Uma arma bem legal para quem está com a destreza alta e um pouco de força para conseguir equipar ela. Vamos descer aqui e encontrar a nossa fogueira e entrar no calabouço de Iritu. Essa porta está fechada. Vamos só sentar aqui para descansar e vamos continuar em frente. Aqui tem uma cela com um item. Quando a gente pegar o inimigo vai gritar. O inimigo não. Essa coisa vai gritar. Para tentar assustar a gente. Mas como eu te avisei, você não vai se assustar. Igual eu me assustei a primeira vez que eu joguei. Entrar nessa cela tem mais um item, que é um fragmento grande de titanita. E agora a gente segue em frente, porque as outras celas que nos interessam estão trancadas. Aqui a gente vai encontrar esse inimigo aqui. Aqui, aqui, aqui. Que é o Jailer. Tem um grande problema desse inimigo que quando ele acende a lanterninha dele ali. Se você estiver na linha da visão dele, você vai começar a reduzir seu HP máximo gradativamente e até que rápido. Então o ideal é que você mate esse inimigo bem rápido para que o seu HP não vá descendo muito. É um efeito temporário, claro. O seu HP vai voltar a crescer depois de um tempo. Porém, a sua vida não recupera. Quando você... Quando o seu HP máximo começar a se recuperar. Então você vai ter que se curar. E gastar bastante Estus para recuperar a sua vida no total. Porque seu HP vai estar bem embaixo depois que o efeito passar. Então o ideal é que você mate esse inimigo o mais rápido possível mesmo. E não fique muito tempo na linha de visão dele. Para não se ferrar muito ali. Vamos pegar o item aqui. Que é mais um fragmento do grande titanita. Mais um bicho que vai gritar. Ah, eu deixei um Jailer me encontrar. Ele está com a lanterna. Não vamos deixar, né? O meu machado está sendo bastante efetivo neles. Felizmente. E vamos vir por aqui agora primeiro. Para explorar e pegar alguns itens. Mais um Jailer aqui. Ele tem um... Também, se ele te acerta com o... Com essa... Arminha deles ali. Você vai ficar atordoado por um tempo. E ele vai tentar dar um agarrão em você. E se ele te acertar com isso. Você... Se você estiver enfrentando ele a um tempo. E o seu HP máximo estiver bastante reduzido. Você com certeza vai morrer. Então, caso ele te acerte. Você fique meio devagar com o personagem. Vá para trás. E tente fugir o mais rápido possível. Para você não ser agarrado por esse golpe dele. Vamos continuar por aqui. Essa cela aqui precisa de uma chave que a gente não tem. Então, vamos continuar por aqui mesmo. E vamos até o final lá. Que tem duas celas para a gente explorar. Na primeira aqui tem alguns inimigos. Recomendo que você esteja com sua tocha aqui. Porque tem alguns daqueles inimigos que causam sangramento. Você vai encontrar o set do feiticeiro antigo. E na próxima cela. Não na próxima. Na última, na verdade. A gente vai abrir aqui. Tem um daqueles inimigos que começam a causar sangramento só de encostar em você. Então, esteja com a sua tocha pronta. Lembrando que coisas de fogo são extremamente eficientes contra esse inimigo. Vamos tentar equipar a minha tocha rápido. Cadê a minha tocha? Ufa, deu tempo. Deixa eu ver se eu estou com o peso acima. Sim, a tocha fez eu passar do meu peso máximo. Mas não tem problema. O que importa é a gente pegar o escudo mágico grande aqui. Que é uma magia necessária para todos os troféus. Então, como sempre, não deixa de pegar isso aqui não. E lá no fundo, mais um item para a gente finalizar essa pequena área aqui. E o inimigo. A espreita. Também o de sangramento. Só que a versão mais fraquinha deles. E a gente pega aqui a grande alma do soldado sem nome. Agora a gente sobe e vamos continuar. Opa, dropa um item aqui. Alma evanescente. Vamos atravessar aqui para continuar. Tem mais jailers aqui. Então. Vamos matar ele rapidinho lá no fundo. Vai vir alguns inimigos simples para você. Mas com certeza o mais importante é matar o jailer antes que o nosso HP máximo comece a ser reduzido. Ok. Ok. Aqui a gente vai entrar. Opa, o inimigo dropou aqui. Ah não. Aqui é um fragmento grande de tanita que tem para pegar. Perdão. Estava me confundindo. Na próxima cela vamos entrar aqui. Tem um buraco na parede. Resina de pinho pálida. E aqui vai ter um inimigo bastante assustador que felizmente não ataca você. Mas os próximos que a gente encontrar eles vão atacar. Então. Os próximos fiquem esperto. A gente pode abrir aqui o atalhozinho. Não é nada muito mágico, mas ajuda. E mais uma porta para a gente abrir com um item ali. Que é a chave de arrombador. Agora a gente continua. Pelo buraco na parede ali. E vamos continuar descendo. Aqui tem três jailers. É meio difícil de evitar um pouco do efeito do HP máximo atingir você aqui. Tentar matar eles o mais rápido possível. Nocautear eles para... Uh, caramba. O que eu falei do agarrão aconteceu aqui. Pode ver que o HP máximo está ótimo. Ufa. Vou esperar um pouco agora para recuperar minha vida antes de entrar ali. Porque aquele inimigo é agressivo e eu quero pegar o item do lado dele. Ok. Agora eu vou entrar ali. Derrotar esse inimigo. Nojento. E pegar a joia simples aqui. Serve para fazer infusão do tipo simples na nossa arma. Ai, ai. Mais jaulinhas de esqueletos. Esqueletos não. São mortos vivos. E ali tem um lagarto de cristal. Só que o inimigo vai te atacar da cela aqui na esquerda. Então se você for atrás do lagarto, toma cuidado com isso. Eu vou arriscar. Ok. Uma escama de titanita. Se você estiver usando armas que são baseadas em almas de chefes. São necessárias essas escamas para fazer os upgrades. Então não deixa de pegar. E agora vamos seguir em frente por aqui. Pegar o item ali na beira do precipício. Toma cuidado para não cair. São só dois ossos do regresso. E vamos continuar aqui. Tem mais três inimigos. Um deles está escondido aqui atrás. O Loki-1 quase me ferrou aqui. Atraí mais um deles. O lado fundo é um arqueiro. Mas dá para a gente ficar longe do alcance das flechas dele. E vamos seguir por aqui. Agora a gente continua em frente. Tem um Mimic aqui com um fragmento de Estus. Vamos matar ele. Derrotando Mimic a gente consegue um fragmento. de frasco de Estus. E vamos seguir em frente. Para chegar em uma área infestada de inimigos. Felizmente nenhum deles são dos Jailers que tiram o seu HP. São só os Jailers mais lutadores mesmo. Não é por causa disso que você tem que também não tomar cuidado com eles. Como eu fiz aqui. Quase que eu levei. Vamos cuidadosamente atrair eles. Enfrentar aos poucos. Porque tem alguns arqueiros aqui no final do corredor. Derrotar o último aqui. Finalizar o arqueiro. E vamos lá no fundo pegar um item antes de prosseguir. Tem uma alma de lutador fatigado. Agora a gente continua por aqui. Vamos descer essas escadas. E abrir a porta para chegar na área externa. Aqui é uma cela também. Só que tem um pequeno gigante aqui. Preso nesta área. Você pode enfrentar ele aqui de cima. Ou pode tentar enfrentar ele lá embaixo mesmo. Para... Da forma que você preferir para derrotar ele. A gente quer derrotar ele. Então vamos fazer isso. Quando a gente chegar lá embaixo. Como aqui de cima ele está com o braço ocupando a área. A gente vai fazer um caminho um pouco diferente. Para não acordar ele ali em cima mesmo. E enfrentar ele de baixo é o que eu acho mais simples. Porque é mais fácil desviar dos golpes de pé dele. Do que dos golpes das mãos. Vamos ver até o que é o fim. E cair aqui nesta área. A gente vai ter passado pelo gigante. E podemos continuar nossa exploração rapidinho. Ok. Vamos pegar um item aqui que é uma picareta. E vamos derrotar esses ratos. Opa. Não morra para os ratos. Bom. Voltando aqui na ponte. A gente vai precisar cair lá embaixo mesmo. Tem alguns itens. Um atalho para a gente ativar. E o olho gigante para a gente enfrentar. Infelizmente não tem como chegar lá embaixo sem apanhar. Então esteja com um frasco de estos para isso. E vamos cair aqui na lateralzinha mesmo. Só para não cair no meio de todos os ratos lá. E acabar complicando a nossa vida. Não atrair a agressividade de todos eles ao mesmo tempo. Opa. Além do atalho tem uma piromancia para a gente pegar aqui. Então realmente é bastante interessante que a gente caia aqui para isso. Vamos primeiro entrar nessa passagem aqui. Muito importante. Para ativar um elevador. Vamos vir por aqui. Abrir a porta. E a gente está direto na primeira fogueira da área. Então maravilhoso de um atalho. E agora a gente enfrenta o gigante com um pouco mais de confiança. Vamos descer de volta. Vamos. Vamos enfrentar alguns ratinhos de novo. Vamos. Ok. E agora a gente está livre para pegar os itens aqui. Fragmento grande de Titenita. Chama profanada. Que é a piromancia que eu comentei. Necessária para o troféu. Todas as piromancias. Não deixa de pegar. E aqui tem mais um fragmento grande de Titenita. Agora se você quiser. Você pode enfrentar o gigante. Esperando os ratos pararem. Mas está difícil. Ok. Vamos. Eu acho que os ratos não param de aparecer. Isso sinceramente foi uma novidade para mim. Vamos matar o gigante agora. Com os ratos mesmo. Ah. Bom. O gigante colaborou um pouquinho aqui com a gente. Opa. Tentar não morrer, né? E eu acho que dessa vez os ratos pararam. Eu tinha certeza que os ratos eram finitos. Ok. E ele vai derrubar um pedaço de Titenita. E alguns montes de excremento. Eu vou usar esse pedaço de Titenita. Para fazer um upgrade na minha arma daqui a pouco. Não é uma coisa extremamente necessária. Que vai fazer a maior diferença do mundo. Mas é interessante para mim. Agora a gente sobe as escadinhas aqui. Tem mais um Mimic aqui. Se você quiser. Infelizmente não tem o melhor item do mundo. Mas vamos lá. Opa. Eu fiz coisas desnecessárias. Hum. Quase que eu levei essa. Aqui ele vai derrubar algumas flechas. Sim. Flechas. Agora a gente sobe as escadas. Pequenas escadas. E a gente cai de volta aqui em cima onde o gigante estava. Tem um pulo para a gente dar ali. Para pegar mais um item. Eu errei o pulo. Não tem problema. Não tem problema. São só flechas. Eu vou voltar lá pegar para completar o guia. Mas são flechas. E tem uma alma de cavaleiro abatido. Eu vou dar. Sair do jogo rapidinho e voltar. Porque tem um lagarto de cristal aqui que foi embora. E ele vai derrubar um pedaço de titanita. Pedaço de titanita. E agora vamos descer novamente. Eu vou fazer. Caminho lá embaixo. Para pegar aquelas flechas que eu errei o pulo. Não estou conseguindo falar titanita. Ok. Agora o pulo foi bem sucedido. E a gente pega nove dardos de raio. Se você cair aqui. Você vai estar de volta naquela área com os jailers. Mas... Uh! Um viu. Mas eu não quero. Eu vou fazer o caminho mais rápido. Descer aqui mesmo. E agora ao invés de cair lá embaixo. Vamos continuar aqui em frente. Por esse esgoto que tinha os três ratos. Vamos matar eles de novo, né? Sentei em uma fogueira. Alguns ratos mais vão aparecer quando você avançar um pouquinho. Toma cuidado. Achei que eu não tinha avançado o suficiente. Opa! Vamos seguir mais em frente para pegar alguns itens. Fique atento porque alguns basiliscos vão cair aqui quando a gente abrir um baú aqui atrás. Então você corre o risco de enfrentar basiliscos e mimics ao mesmo tempo. Isso nunca é muito bom. Aqui tem um baú normal. Com a chave da cela antiga. E agora os basiliscos vão cair. Depois a gente bate ali no mimics. Vamos enfrentar primeiro os basiliscos. Que já são chatos o suficiente por conta própria. Brano, não fique amaldiçoado, por favor. Não bata sem querer no mimics enquanto está enfrentando eles. Uh, arrisquei aqui. Ok, só mais um. Não. Ok. Vou pegar uma musgo fruta, aqui um dropô. E vamos agora bater no mimics ali. Esse é um mimics mais encapetado. Toma cuidado, tá? Ele agarra você mesmo depois de você ter aberto ele. Ele tem um alcance meio chato. Ele pula em você e te agarra. Ele vira de costa e te agarra. Ele é mais complicadinho. Então, toma dessa forma aí. Toma bastante cuidado com esse mimics mesmo. E vamos pegar aqui o anel de controle de escuridão que ele dropa. Anel necessário, todos os troféus. Agora sim, vamos avançar. Tem um buraco aqui na parede para a gente entrar. E aqui embaixo, ratos. Só que ratões, não ratinhos. Vamos pegar aqui os quatro montes de excremento e seguir em frente. Que é um lugar bastante chato. Tem trocentos mil jailers ali. Vamos pegar rapidinho o item aqui, que é um fragmento grande de titanita. E vamos embora por aqui. Eu estou com dificuldades de falar titanita hoje, gente. Vamos pegar aqui a pedra do torso de dragão. E vamos continuar. Subir esse elevador aqui. Vamos pegar aqui rapidinho uma lâmina de raio, que é um milagre. Não deixa de pegar, por favor. Puxar a alavanquinha para trazer o elevador de volta. E é mais um atalho. Pega a grande alma de soldado sem nome aqui. E vamos abrir essa porta, que nos vai levar de volta para uma das áreas iniciais aqui do calabouço. Eu vou aproveitar para descansar na fogueira ali. Então vamos usar um poço do regresso. Eu vou voltar, na verdade, para o santuário para fazer um upgrade no meu machado e subnível. Bom, com subníveis aqui, eu sei que não vai ser o suficiente para dois níveis. Então vou usar uma alma aqui. E acho que agora dá. Essa vai aumentar a minha inteligência, que está muito baixa. Vou fazer um upgrade aqui, que eu peguei dois pedaços de titanita. Deixar meu machado. Opa, faltou alma. Já está mais sete. Espera aí. Tem um fragmento de Estus aqui comigo. Agora sim, vamos voltar lá para Irithil. Ok. Antes da gente usar os atalhos para voltar lá onde a gente estava, vamos seguir por aqui mesmo, que tem um item que a gente pode pegar com uma das chaves que a gente pegou pela área. Tem meio sempre tenta derrubar a gente. É um bocó mesmo. Bom, vamos reto ali. Tem mais um Jailer aqui. Tem dois, na verdade. Um deles não está me vendo, então... Ah, droga. Ele teve tempo. Não sei se é ele ou ela, mas enfim. Agora que a gente pegou aquela chave do arrombador, a gente pode abrir essa porta aqui. Ela é importante porque a gente encontra um anel no caminho. E anéis são necessários para todos os troféus. Vou pegar o anel do dragão imponente. E eu vou passar correndo por todos os inimigos aqui mesmo, porque eu não estou com vontade de enfrentá-los novamente. Aqui é onde tem o Mimic do frasco de Estus. Então vamos seguir reto ali, que vai dar aonde estava o gigante. Bem perto de onde a gente parou. Infelizmente o gigante não existe mais. Então vamos em frente aqui. Essas são as escadas. Vou ignorar os ratos também. Não sei se vai dar para ignorar todos esses aqui. Ah, não foi uma boa escolha. Ok, gente. Toma cuidado com os ratos. Bom, se você quiser usar aquele último atalho que a gente habilitou, para chegar na mesma área onde a gente estava antes de morrer para os ratos, vamos fazer a corrida até lá. Só descer aqui. E aí E aqui está a portinha que a gente abriu, que vai dar naquele elevador perto da Pedra de Torço do Dragão. É só descer agora. Eu vou usar mais um braseirinho. E a gente está de volta em mais uma área desagradável aqui no Calabouço. Desagradável porque está cheio de Jailers. Você pode tentar o que for possível para atrair a menor quantidade deles o possível ao mesmo tempo. Mas, é complicado. Vamos entrar primeiro nessa cela lateral aqui. Aproveitar que alguns Jailers não nos viram. E vamos derrotar as Lagartixas Cabeçudas. Eu não sei o nome desse inimigo. Mas é uma Lagartixa Cabeçuda. Opa! Eu atraí várias. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Mais uma ali para a gente poder pegar o item. Que é a Ulha Profanada. A gente vai precisar entregar isso aqui para o André para fazer upgrades, infusões diferentes nos nossos equipamentos. Isso é necessário para um dos troféus, então não deixa de pegar essa Ulha. Mesmo que os upgrades não te interessem. Vamos lá. Tentar atrair algum com magia aqui. Ah, droga. É, aqui é complicado. Em uma das celas tem um inimigo que se você liberar ele, ele é agressivo contra as Jailers. Eu vou tentar fazer isso. Mas é meio complicado porque todas estão interessadas em mim no momento. Estou louco. Essa tava interessada em me matar Aqui tem mais um Mimic, tá? A gente já enfrenta ele, obviamente Não vamos enfrentar ele junto com todos os Jailers vivos Vamos vir nessa cela aqui pegar um item Então, anel da coroa de Sonnoite Eu não sei o que é isso Mas anel é necessário pra todos os troféus, então é importante Aqui tem as cinzas de amarelo também E ele dropou uma Hobbit parceria Ok, consegui lembrar como é Jailer em português Muito obrigado, jogo Vamos lá O licântrope agressivo com os carcereiros está aqui Ele pode ajudar um pouco no trabalho pra você Obviamente ele vai ficar agressivo com você Depois que ele terminar o trabalho, tá? Então Esteja preparado pra enfrentar ele logo em seguida Ok, eu acho que ele matou o que tava faltando E agora vamos enfrentar ele pra terminar de pegar os itens aqui na área Opa, tem mais um vivo Tem Ah, tá lá atrás Aqui tá trancado A gente vai precisar prosseguir pra próxima área Pra conseguir a chave pra liberar o NPC que está lá dentro Ok Os carcereiros fizeram um bom trabalho com ele já pra facilitar a nossa vida Vamos pegar os itens aqui agora Eles dropam algumas coisas também Dropou a arma deles, que é o ferro de solda Vamos pegar aqui um braseiro E aqui tem o set de alva Agora a gente pode derrotar o Mimic Pra pegar mais um item Vamos tentar atrair ele pra um lugar mais aberto, né? Sempre bom pra enfrentar Mimic Ok E esse vai derrubar duas escamas de titanito Vamos seguir em frente agora Tem mais um item pra gente pegar aqui no canto Que é mais um braseiro E vamos seguir em frente Finalizando o calabouço de Iritil Descer as escadas aqui E antes da gente poder prosseguir e pegar o item lá A gente vai ser atacado por um inimigo Quando a gente tentar avançar naquela ponte, na verdade Vamos pegar o item aqui rapidinho então Tem uma grande alma de lutador fatigado E agora vamos atrair o inimigo que eu comentei Você pode até ver ele aqui Você pode até ver ele aqui Ele tá lá na parede Quando você avançar um pouquinho E chegar na capital profanada Ele vai te atacar Venha É o último inimigo que falta Entre uma... Onde a gente tá E uma fogueira Machados e armas pesadas São bastante efetivos Contra esses inimigos Mais protegidos Com uma resistência maior Eu não quero morrer atrás da fogueira Ok Derrotando ele E a gente pode atravessar a ponte Só ver se ele não dropou nada Ok, não Vamos seguir então pela ponte aqui Vamos descer Por aqui mesmo Tem uma escada do lado Que você pode descer também E vamos subir essas escadas aqui Pega o item aqui Que são Um fragmento de osso de morto-vivo E o gesto esticar-se No corpo que está morto aqui E a gente pode acender esta fogueira E a gente continua então No próximo vídeo Até mais Tchau